Na reportagem de hoje da série Arquitetura de Fé, vamos mostrar a Catedral de Curitiba. São 140 anos de história. Um templo que demorou 17 anos para ser erguido. A Catedral Nossa Senhora dos Pinhais foi inaugurada em 1893. Imponente, detalhista, se molda por arcos que enfeitam as torres de 46 metros. Pináculos que apontam o céu como direção. As folhas e cachos de uva remetem ao sangue de Cristo. Marcas neogóticas que misturam arquitetura e fé. A arquitetura é referencial neogótico, um gótico deslocado do seu tempo, que é a Baixa Idade Média, e que permite certas liberdades, como as pinturas internas, que não é uma característica genuína do gótico. São poucos os referenciais góticos originais que têm pinturas internas, né? Geralmente as igrejas são de pedra desse período. Esse seria o principal referencial. E também o uso do concreto armado, que não era um material utilizado na Idade Média. Nada que comprometa a grandiosidade histórica do local. As portas de Jacarandá têm 250 anos, os lustres, quase isto. A pintura demorou quatro anos para ser concluída e em muitos locais tem detalhes em ouro. Riqueza que também envolve os capitéis, alguns deles com querubins esculpidos. Escadarias, balaustradas, muito do que era, ainda é. E o que mudou guarda as características originais, como é o caso das rosáceas. Simbologias, flores se abrem para o sol da mesma forma que as almas deveriam abrir-se para Deus. Tudo com muita cor, assim como os vitrais, que permitem a iluminação natural da igreja. A maioria deles representa a história de Nossa Senhora e eles são muito coloridos. Uma referência ao capítulo 21º do livro do Apocalipse, que fala da Jerusalém celeste, com suas ruas de pérola e ouro puro e suas pedras preciosas que cintilam. Com os vitrais coloridos e a lua penetrando por eles, filtrando a luz. O que se reflete dentro da igreja é esse colorido muito referencial para os católicos, para a Jerusalém celeste, para o paraíso. Arte também no teto, tudo em formas curvas, para garantir a acústica do local. Aliás, para que as pregações fossem melhor ouvidas, púlpitos foram construídos no meio da igreja. Grande parte dessa mobília em Imbuia e Jacarandá são de uma reforma mais recente do espaço, em 1948. Já a imagem de Nossa Senhora da Luz, feita em Pinho, teria sido importada de Portugal em 1989. Mais uma curiosidade, dentro da igreja é possível ver a placa inaugural do templo, que não foi danificada pelo passar dos anos. Conta a história que o genro de um mestre de obras a quebrou a marretadas, porque o nome do sogro não foi incluído nos homenageados pela construção. Devoção, história que pode ser conferida de perto de terça a domingo, entre 7 horas da manhã e 7 da noite. Só às segundas-feiras que o templo abre às 11 horas da manhã, por conta do trabalho de limpeza. Agora, uma vez por mês, aos sábados, é possível ir além deste espaço comum do templo. Visitas guiadas são realizadas aqui. Espaços reservados guardam ainda mais memórias. A imagem de Jesus morto, que acredita-se ter sido importada da França em 1880. Roupas litúrgicas, com mais de 120 anos. O ostensório, feito em prata branca, dourada e rubis. A medalha de ouro comemorativa vinda de João Paulo II a Curitiba em 1980. É a história alimentada pela fé. Patrimônio cultural para quem quiser ver e reviver. Na reportagem de amanhã, as igrejas presbiterianas mais antigas de Curitiba. Ainda não se esqueça de ver.